Chega de passar vontade, eu vim passar vergonha agora. Vai lá, garoto! Sempre que começa um vídeo aqui no canal, aparecem esses nomes que estão aí na tela. Se o seu nome ainda não está aí, considere ser um membro do canal. E é por causa dos membros que esse tipo de vídeo é possível. Então considere dar uma força para o canal de 2, 8 ou 20 reais. Vamos ao vídeo agora. Evento diversificado com tudo que é tipo de aero. Com todos os modelos, todas as categorias. Temos escala, temos 3D, temos esporte, tudo aqui reunido. Elétrico, combustão. É um evento aberto a todos os pilotos. Aqui no clube de aeromodelismo de Tietê, o Cate. P-47 passando atrás. É um evento aberto a todos os pilotos. O grande empolgador, hein? Precisa de um trator para puxar ele, né? O Caterpillar puxa nós aí, cara. Atrás de mim está pousando ali o rebocador. Porque sim, nós temos voa-vela no avião em escala, né? Nos aeromodelos. Nós somos do Asa de Sumaré. A turminha aqui é o Júlio, nosso rebocador. Tem o Ricardo e o Corbano. Era possível perceber um pingo de loucura. E de onde que vinha essa loucura lá em Tietê? Obviamente, do All Crazy Club, que estava ali presente. A turma laranja aí. Que chama muita atenção por toda a animação que eles trazem aí para o evento. Bom, gente, eu queria chamar aqui o nosso querido Afonsinho. E a melhor coisa que é possível acontecer é a boa amizade, convivência, né? E a troca de energia positiva e responsabilidade. Você pode falar quem é que fez e você entrega. Quem fez foi o Jota, Fly. Eu acho que é o Jota que tem que entregar. Então, vai aí. Então, entrega. Olha só, aqui é um Shock Fly. É um jatinho MIG. É um jato MIG. E olha só, com todos os detalhes da All Crazy Batico Aero, vai ser entregue para o Afonsinho. Caraca, moleque. E dá uma olhada só na surpresa dele, olha que ele vê. Quem é que está pilotando o avião? Sou eu, maluco. A amizade estava presente ali em Tietê. Inclusive, é assim que a gente consegue inspirar as novas gerações de aeromodelistas. Pessoal, vamos aplaudir o piloto José Antônio Pousado. Parabéns, Zé. Estou chamando de Zé e eu tenho dois Zé na minha casa. O meu pai. Parabéns pelo voo, cara, de verdade. E aí, fala pra gente desse avião aí, cara. Esse aqui é um F3A. Então, parabéns pra ele, porque foi muito legal. O construtor foi o Sazá. Tamo aí. A mensagem. Do mais novo ao mais experiente. Tivemos de tudo aqui em Tietê. Bitu também esteve presente, levando umas aeronaves bem impressionantes. E todo evento que se preze tem aquele momento peso leve. Aquele momento em que são voados aeronaves de deprom, de isopor, aeronaves leves. E, lógico, enche os céus ali com os shockflies, que são famosos aqui no Brasil. O que é o Betão? O Betão, levanta a mão aí. Duvido de você fazer de novo o Rifle Rolls com esse jato aí. Carregado de bomba. Olha lá. Depois eu que não tomei o Rigotril. Eu hoje não tomei, por isso que é acontecendo tudo isso. Bola. Sem muita obstáculo. Fechal de bola. Olha lá. Você voa para o Lixinha, né, cara? Tá perfeito, hein? Até os comandos igual, né? Você trouxe um pouquinho do campeonato com a gente ainda, olha lá. Olha lá. Coisa ali. Tá burto pra caramba o seu canal, bicho. Esse dia atrás apareceu um ícone. E pode ser que eu sei que estarda. Nossa, você é novinho, rapaz. Eu peguei e cheirei a tela e tá cheirando leite ainda, tá? Eu fiquei 13 anos, cara. Ai, tinha 20. Pior que eu tinha 20, tá querido? 20, mano. 20 anos. Eu comecei 40. Pior que é sério. Eu tinha 20 anos. Se gostou mesmo deste vídeo, pelo menos, dá um like aqui. Tem uma coisa que mudou de lá pra cá, em todos esses anos de canal. É que agora nós temos apoiadores. Então, vai lá e dá uma moral pro apoiador desse vídeo. Agora de volta ao vídeo. Fernando, voa, pessoal! Chega de passar vontade. Eu vim passar vergonha agora. Vai lá, garoto! Bom, agora que o youtuber voou, tá na hora do Instagramer. Jefferson da Aerobrasil Team. Eu tinha voa, talminho e tal, de boa. Ali, a volta. Ali, a volta. É mesmo que o Fernando. É Milão! Tá sendo legal. Galera, super acolhido. Tudo educado. Gente boa. Parceiro. É muito bom receber vocês. E aí, gente. O Sleek, cara, é um avião ágil, né? Um avião rápido. Eu costumo dizer que é um avião pra meninada mais nova. Não é pra gente que já tá há muitos anos no aeromodelismo, né? Esse é um avião mais rápido. Mas, assim, eu deixei ele mais agradável pro meu estilo de voo. Mas, eu gosto muito, cara. O Sleek é um dos aviões que eu recomendo. Eu gosto bastante, cara. Essa foi a variedade presente no CAT em Tietê. Nessa festa organizada pela All Crazy. Tivemos voa vela, voo 3D, escala. Pilotos que vieram sozinhos. Pilotos que trouxeram a família. Pilotos que vieram junto com os amigos. Turma de motoqueiro Carpe Dean. O principal objetivo desse final de semana foi a diversão. E isso a gente atingiu com louvor. Esse foi um encontro no CAT em Tietê, organizado pela All Crazy. Levanta a mão, levanta a mão, ei! Obrigado, Lula! Por fim, ficamos sem falar. Quem gostou, bate palma! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, já deixa o like, se inscreva no canal e dê a força que o canal precisa pra continuar fazendo vídeos assim. Essa força é dada através do clube de membros. Então, se torne um membro e ajude essa causa. Não te custa nada e ajuda muito o canal. Valeu, falou e até os próximos vídeos.